Então, vamos lá! Como que faço para você divulgar seus vídeos? Eu vou mostrar aqui na prática como eu faço para divulgar os meus vídeos de forma orgânica, tá? Aí nos Facebook, grupos, WhatsApp e tudo mais, tá? Vou mostrar para você como que eu divulgo, depois que eu faço um vídeo eu divulgo eles, e claro que com certeza vocês também divulgam, ou seja, para qualquer tipo de vídeo, vídeo de todas as redes sociais, Instagram, Kauai, TikTok, Facebook, de tudo. Qualquer vídeo que você tenha, independentemente também do tamanho dele, você pode estar usando essa mesma estratégia, essas mesmas ferramentas para você divulgar no automático, tá? Então, depois da vinheta, vamos lá para a tela direto para mim já mostrar na prática como fazer. Vamos lá! Muito bem, pessoal! Já estou aqui na minha conta do Facebook, como vocês vão vendo aqui. Primeira coisa, eu vou começar a divulgar no Facebook, tá? Então, como que eu faço? Vou pegar aqui na minha página, vou pegar um vídeo que eu usei, que eu já divulguei, já coloquei na minha página aqui, por exemplo, esse daqui, tá? Eu vou pegar aqui o textozinho que eu coloquei nele, tá? Vou copiar, Ctrl C e vou abrir essa extensão aqui, ó, tá? Olha aqui, eu clico aqui nela, é uma extensão aqui. A gente utiliza muito, é tudo muito hoje mais prático, né? Para divulgar as coisas. Não vou, eu não iria ir um por um dos grupos ali, eu marcando grupos para divulgar. Então, o que eu vou fazer aqui? Principalmente eu vou clicar aqui, ó, vou colocar o texto. Eu vou colocar a imagem, que eu vou procurar ela aqui agora, aqui, ó, tá aqui ela, ó. Eu vou adicionar o post, eu vou marcar todos os grupos, que eu quero divulgar em todos esses grupos. Eu vou colocar o tempo de delay aqui, ó, 50 e 125 é um tempo de delay para cada postagem, ele vai esperar um tempo, tá? Então, olha só, deixa eu ver aqui, marcou, deixa eu mover esse aqui, marquei todos, beleza, tá certinho agora o tempo. E simplesmente eu clico aqui em Start para ele começar a fazer as postagens, ele vai começar a postar nos grupos. Como eu falei, o intuito do vídeo é mostrar como que você divulga os vídeos, independente de qualquer vídeo que tu vai divulgar de forma orgânica aí, tá? Estou pegando um exemplo aqui, um vídeo que eu divulguei, que eu já criei aqui no meu canal, e eu estou divulgando ele nos grupos do Facebook, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui, vocês devem estar se perguntando, mas como você vai saber se realmente ele postou? Então, ele vai fazer, vai aparecer uma postagem aqui, eu vou clicar em cima dela para mostrar que realmente a postagem foi efetuada, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, já está publicando aqui, ó, podem ver aqui que está publicando rapidinho. Você quer ver se realmente publicou? Você vai clicar aqui, ó, em Views, que é visualizar, né? E está aqui, ó, meu post está aqui, ó, tá? Post pronto aqui, então publicado, tá ok? Pessoal, agora é o seguinte, eu estou aqui, tá? Nessa ferramenta aqui, deixa eu só tirar esse aqui, botar aqui para o lado, esse aqui também, que não faz parte aqui, tá? Agora eu estou aqui em uma ferramenta de WhatsApp, tá? E eu vou divulgar nos grupos do WhatsApp, tá? Para divulgar esse vídeo aí, tá? Então, eu vou abrir aqui, deixar ele abrindo o WhatsApp aqui, deixar ele abrir, fiz a leitura Care Code do programa, ele vai abrir, e eu já vou mostrar como usar a ferramenta, vamos lá. Muito bem, e olha só, eu vou fazer o quê? Vou puxar os grupos da minha conta, vou clicar aqui. Tá aí, puxei todos os grupos da minha conta, tá? Todos aqui, então, 558 grupos. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou colocar aqui, então, uma foto, é a mesma foto que eu vou divulgar, tá? É a foto daqui do vídeo lá, então é essa aqui, eu vou clicar em cima dela aqui, vou definir uma legenda, eu vou colocar o texto, tá? O texto que daí ele vai grudado com a foto, tá? Então, simplesmente agora eu venho aqui, enviar agora, para publicar em todos esses grupos aqui, seleciono o modo de segurança, deixo assim, e clico aqui, ó, ok. Ele já está começando o processo aqui de 500, de enviar, fazer os envios aqui, tá? Então, é bem simples, pessoal, olha aqui, começa a ficar, quando está verdinho assim, que já publicou, ele vai publicar agora em todos os grupos, de forma automática e orgânica, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo para você fazer. E às vezes você deve estar se perguntando, mas onde é que é que eu vou encontrar essas ferramentas? Deixa eu mostrar aqui o site para vocês. Então, pessoal, nesse site aqui, ó, tá? Nesse site aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, subindo vendas.com.br, tá aí o nome do site. Você vai acessar esse site aqui, ó, e vai procurar, aqui tem várias coisas, aqui, ó. Mas olha só, aqui, as duas ferramentas que eu usei estão aqui. A ferramenta do WhatsApp está aqui, é essa aqui, pessoal, então você encontra fácil nesse site aí, tá? E a do Facebook é essa aqui, ó, você encontra também facilmente. E também tem outras, muitas outras aí dentro, tá? Então, é dessa forma aí que eu fiz. Então, pessoal, é dessa forma aí que eu faço, é dessa forma que eu utilizo para divulgar os meus vídeos. Independentemente do vídeo que eu faça, se ele seja um story, se ele seja um vídeo, qualquer formato, né, para o YouTube, outras redes sociais. Eu utilizo essas ferramentas para divulgar de forma automática nos grupos e outras redes sociais também, para aumentar as visualizações, tá? Se você gostou dessa dica aí, e você gostou do vídeo, deixa um like. Logo mais eu volto, então, com outras dicas informativas para você, para você ficar ligado aí em tudo sobre redes sociais, programas e renda extra, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.